Olá, amiguinhos! Vamos aprender o alfabeto de uma forma divertida? A de abelha, abelha. B de bola, bola. Letra B. C de coração. Letra C. D de dinossauro, dinossauro. Letra D. E de estrela, estrela. Letra E. F. F de flor, flor. Letra F. G. G de gato, gato. Letra G. H de hambúrguer, hambúrguer. Letra H. I de ilha, ilha. Letra I. J. J de jacaré, jacaré. Letra J. K de ketchup, ketchup. Letra K. A. Letra L de lápis, lápis. Letra L. M de macaco, macaco. Letra N. 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 N de navio, navio. Letra N. O de ovelha, ovelha. Letra O. P. P de pato, pato. Letra P. Q de queijo, queijo. Letra Q. R. R de rato, rato. Letra R. S de sapo, sapo. Letra S. T. T de torta, torta. Letra T. U de uva, uva. Letra U. U. V de vaca, vaca. Letra V. W de uva, uva. Letra W. W. X de xícara, xícara. Letra X. Y de iac, iac. Letra Y. E por último a letra Z. Z de zebra. Letra Z. A de abelha. Letra B de bola. C de carro. D de dinossauro. E de estrela. O F de flor. O F de flor. O F de flor. O G de gato. O H de hipopótamo. I de índio. O J é de janela. O F de pedro. K de quila. O L de leão. O M de melancia. N de neve O de ovelha P de panela Q de queijo E o R é de robô S de sapo T de torta U de uva V de vaca W de webcam X de xícara Y de youtube E o Z é de zebra Muito bem! Letra A A de árvore Com a letra B a gente escreve a borboletinha Com a letra C a gente escreve cadeira Esse é o D de dado Letra D Com a letra E a gente escreve estrela Estrela E agora no São João a fogueira que começa com F Letra F E a nossa querida galinha começa com a letra G G de galinha Com a letra H a gente escreve hidrante Hidrante Os dez indiozinhos começam com a letra I I de índio O jacaré começa com a letra J J de jacaré J de jacaré O kiwi começa com a letra K K de kiwi O lápis que a gente pinta começa com a letra L L de lápis L de lápis E aquela maçã deliciosa começa com a letra M M de maçã O ninho com os ovos começa com N N de ninho Já o ovo dentro do ninho começa com O O de ovo O nosso amiguinho pintinho começa com a letra P P de pintinho O queijo começa com a letra Q O queijo começa com a letra Q Q de queijo O rato que come o queijo começa com R R de rato O sapinho pula-pula começa com S S de sapo A toalha que seca nosso rostinho começa com T T de toalha Aquela uva deliciosa começa com U U de uva O violão começa com a letra V V de violão A webcam começa com a letra W A webcam começa com a letra W W de webcam X é de xícara X de xícara E me conta quem aí gosta de yakisoba Ele começa com Y Y de yakisoba E o nosso Z é o Z de zebra 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 Z de zebra Letra A Letra A A de árvore Aranha Arara Letra A Letra B B B B B B C B B B B B C B Carro Celular Letra C D D de dinossauro Dente Doces Letra D Letra E E de escola Estrela Elefante Letra E A letra F é de Foto Flauta E flor Letra F Letra G G de girassol Galinha E gelo Letra G O H É de Arpa Helicóptero Hiena Letra H A letra I É de iguana Ima E ilha Letra I Letra J J de Jipe Jornal E judo Letra J A letra K É do karaokê Ketchup E de kiwi E de kiwi Letra K Letra L De limão Leão E luva Letra L M M Morango Médico E macaco Letra M E a letra N É de Nariz Noite E navio Letra N A letra O É de osso Ônibus E ovelha Letra O Letra P P P de pato P de pizza E P de palhaço Letra P A letra Q É do quadro Queijo Queijo Quarto Letra Q Letra R De robô Relógio Rato Letra R Letra S Letra S Saci Sopa Sapo Letra S A letra T T de tesoura Tartaruga 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 Toalha Letra T Letra T Letra U de Uva Letra U de Unha Urso Letra U Letra U A letra V É da vaca Vela Vela Vulcão Letra V Letra V Letra U Essa é a letra W W de walkie-talkie Webcam E wi-fi Ufa! Que difícil! Letra W Letra X de Xixi Xícara Xadrez Letra X Letra X Letra Y de Letra Z Letra Z Letra Z Z de Zebra Zíper Isológico Letra Z Letra A Letra A A de Abelha Avião Abacaxi Aranha Aranha Arvore E Anjo Letra A Letra A Muito bem! Vamos para a próxima! Letra B B de Banana Banana Bolo Bebê Bebê Barco Bicicleta Bola Letra B Muito bem! Letra B Bicicleta Letra C Letra C C de Coruja Cenoura Copo Cavalo Casa Cama Letra C Isso aí! Letra D. D de... Dominó. Dino. Doce. Dinheiro. Dente. Dedo. Letra D. Letra E. E de... Estrela. Escada. Espelho. Escola. Escudo. Elefante. Tudo isso com a letra E. Muito bem! Letra F. F de... Foca. Flor. Faca. Fita. Feijão. 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 Fada. Letra F. Letra F. Letra G. G de... G de... Gelo. Galo. Girafa. Gato. Garfo. Gota. Letra G. E... E... Muito bem! Letra H. H é de... Homem Hélice Hortelã Hora Herói E hiena Tudo isso com a letra H Letra I A letra I é de Ilha Imã Irmã Iogurte Índio Iglu Letra I Letra J Essa é a letra K K K K Kiwi Com a letra L Essa é a letra M M de Macaco Mola Mota Mota Maçã Mesa Mala Mala Letra M Letra M Letra N N de N de N de N de N de Muito bem Muito bem Essa é a letra O O de O de Ovo Olho Olho Ostra Ovelha Onça Ovelha E E osso E osso Letra O Letra P Letra P P P de Panela Pato Peixe Pena Ovo Porco Letra P Letra P Letra P Isso aí Essa é a letra Q Essa é a letra Q Q de Queijo Queijo Ovo 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 Letra Q Essa é a letrinha R R de rato, raio, rei, régua, roda e por último rua, letra R Essa é a letra S S de sapo, sapato, sorvete, sol, sereia e sofá Letra S Essa é a letra T T é de tatu, tomate, tapete, toalha, touro, tubarão Letra T Letra U U é de Uva Essa é a letra V V de Vaca Vassoura Vento Vela Vovó E violão Letra V Letra W W W W W Wafer Webcam Wi-Fi Waffle Wolverine Winsurf Letra W Essa é a letrinha X O X é de Xícara Xuxa Xadrez Xale Xarope Xerife Letra X Essa é a letra Y O Y é de Youtube Iaqui Iacuti Iyuri Ioga Letra Y E por último a letrinha Z Z é de Zebra Zero Zumbi Zangão Zangado Z Z Letra Z Z Muito bem amiguinhos! Vocês aprenderam várias palavrinhas novas no vídeo de hoje! A B C D E E F G G H H I J K L M N O O P P Q R S T U V Z W W X Y Z Z Muito bem! Essa é a letra A A de A de avião A de abacaxi A de abelha A de anjo A de anjo B de baleia B de baleia B de bebê B de bola Letra B Essa é a letra C C de carro C de coelho Cadeira E C de casa Letra C Essa é a letra D D de duende D de dragão D de doce C E D de dente D de dente Letra D D Essa é a letra E E de elefante E de espelho E de escova E de estrela D de estrela Letra E E D E D Essa é a letra F E E de flor E E de fogo E de fada E de fada E de feijão 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 Letra F E Essa é a letra G, G de gato, G de gelo, G de garfo, G de grilo, letra G. Essa é a letra H, H de hora, H de hiena, H de herói, e H de hospital, letra H. Essa é a letrinha I, I de índio, I de ilha, íglu, I de iguana, letra I. Letra J, J de janela, jacaré, J de jornal, J de joaninha, letra J. Essa é a letra K, K de kiwi, karate, K de kart, e K de ketchup, letra K. Essa é a letra L, L de leão, L de lua, L de lápis, L de lagarta, letra L. Essa é a letrinha M, M de mão, M de macaco, M de morango, e M de mesa, letra M. Essa é a letra N, N de nuvem, ninho, nave, e N de nove, letra N. Essa é a letra O, O de ovo, O de olho, O de olho, osso, e O de ônibus, letra O. Essa é a letra P, P de pato, pipoca, P de pepino, e P de ovo, letra P. Essa é a letra Q, Q de queijo, Q de quadro, Q de quatro, e Q de quadrado, letra Q. Essa é a letrinha R, R de rato, R de relógio, R de robô, e R de raio, letra R. Essa é a letra S, S de sapo, S de sol, S de sorvete, e S de sino. Letra S, letra S, letra T. Essa é a letra T, T de tucano, T de telefone, T de teia, e T de tomate. Essa é a letra U, U de urso, U de uva, U de unha, U de urubu, letra U. Essa é a letra V, V de vaca, V de vela, V de vovó, e V de violão, letra V. Essa é a letrinha W, W de wafer, W de webcam, W de waifo, W de windsurf, letra W. Essa é a letrinha X, X de xadrez, X de xilofone, X de xícara, e X de xarope, letra X. Essa é a letra Y, Y de yoga, Y de youtube, Y de yakisoba, e Y de yakulti, letra Y. Essa é a letrinha Z, Z de zebra, Z de zoológico, Z de zumbi, Z de zero, letra Z. Muito bem, amiguinhos. Letra A. A de anjo. Anjo. A de anjo. Letra B. B. B de brinquedo. Brinquedo. Letra B. Letra C. 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 C de cartão. Cartão. Letra C de cartão. Letra D. 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 D de doce. D de doce. Letra D. Letra E. E. E de estrela. É de estrela. Estrela. Muito bem! Essa é a letra F. F de fita. Fita. Letra F de fita. G de guirlanda. Letra G de guirlanda. Letra H. H de era. 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 Letra H. I de iluminação. Iluminação. Letra I. Letra J. J de Jesus. J de Jesus. Letra K. K é de kiwi. Kiwi. K de kiwi. Kiwi. Letra L. L de lareira. 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 Letra L. Letra M. M de mirra. Mirra. M de mirra. Letra N. N de neve. Neve. N de neve. Muito bem! Fala, 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 fala. Letra O. O de oração. Oração. Letra O. O de oração. Letra P. P. P é de Papai Noel. P de Papai Noel. Essa é a letra Q. Q de querubim. Querubim. Q de querubim. Letra R. R de rena. R de rena. Muito bem! Essa é a letra S. S de? Sino. S de Sino. Sino. Essa é a letra T. T de Trenó. Trenó. Letra T de Trenó. Essa é a letrinha U. U de União. União. U de União. Muito bem! Essa é a letrinha V. V de? Vela. Vela. Letra V de Vela. U de X. A letra X. X de Xilofone. X de? Chilofone. E por último a letrinha Z. Z de Z Hora de dormir pra esperar o Papai Noel chegar Muito bem, você foi muito bem no vídeo de hoje Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E eu te vejo nos próximos vídeos Tchau Tchau